Bom dia lindo, gente, bora aproveitar. Bora lá, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa seu like, compartilha com a família, com os amigos. Fala aí de que região do estado você é. Beleza? Bora pra mais um vídeo aqui. Segunda-feira de carnaval. Vou tomar aqui pra vocês. Tatozinho aqui da praia, tá na areia. E a água aparece, ó. Tá vendo aqui os rabinhos dele? Ó os rabinhos. Viu os rabinhos do barcozinho? Ó os rabinhos do barcozinho? Até a próxima. Olha esse carrinho aí que vende de tudo Vende guarda-sol, boné, chapéu Vende saída de praia, biquíni, tudo toalha E a praia tá como, hein? Tá enchendo Bora pra caminhar Bora lá pra caminhar Falta pouquinho pra chegar lá no Forte Vamos filmando pra vocês aí Pra vocês verem como é que tá o movimento hoje Tchau 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 Vamos lá. A ladeira aí da praia que a pré oferece é de graça, não paga nada. Vem na praia quem não quer, é de graça. Vem na praia quem não quer. 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 Vem na praia. Vem na praia quem não quer. 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 Vem na praia quem não quer.